Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava no caminho torto Sua vida era torta Um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava no caminho torto Sua vida era torta Um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava no caminho torto Sua vida era torta Um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Havia um homenzinho torto Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava no caminho torto Sua vida era torta Um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Havia um homenzinho torto A Bíblia encontrou Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava no caminho torto Sua vida era torta E tudo que era torto Jesus endireitou E tudo que era torto Jesus endireitou Havia um homenzinho torto A Bíblia encontrou Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta E tudo que era torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou E tudo que era torto Jesus endireitou E tudo que era torto Jesus endireitou Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava no caminho torto Andava no caminho torto Andava no caminho torto Sua vida era torta Um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou E tudo que era torto Obrigado.